A infância de Romeu e Julieta entra na sua reta final? Já vai acabar, galera? E qual seria a possível correlação disso com o não lançamento dos capítulos adiantados na Prime Video? É justamente tudo isso que a gente vai discutir nesse vídeo de hoje, mas claro que somente depois da vinheta. Então, um discurso da Eee! Olá! Eu sou Matheus Bennett e você está no Telehoover, o seu canal de séries e telenovelas juvenis e adolescentes. E se você está me assistindo pela primeira vez aqui no Telehoover, eu já vou te pedindo para que não perca um segundo sequer. Já vai descendo aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para receber muitíssimos vídeos de a infância de Romeu e Julieta de forma geral. E a galera nos segue também lá no nosso grupo gratuito do WhatsApp. Haja vista que muitas das vezes você está inscrito aqui no nosso canal, porém a plataforma do YouTube não te notifica quando a gente solta vídeo novo. E agora sem mais delongas, partiu para o vídeo de hoje, galera! E vamos lá, galera! É isso mesmo! A infância de Romeu e Julieta entrou aí em sua reta final. E quem anunciou isso, pessoal, foi o SBT na chamada do capítulo 251, que vai ser exibido nessa próxima segunda-feira, 22 de abril, às 20h30 da noite. Isso mesmo, senhoras e senhores! Conforme vocês podem estar vendo aí na tela de vocês, um print extraído aí dessa chamada que está sendo exibida aí na programação do SBT de forma regular. Ou seja, galera! A infância de Romeu e Julieta entra aí em sua reta final oficialmente. E muita gente, galera, quando saiu essa notícia, começou a especular. Caramba! A infância de Romeu e Julieta já vai acabar? Caramba! A infância de Romeu e Julieta foi encurtada? E vamos lá, galera! A infância de Romeu e Julieta, no meu ponto de vista, não foi encurtada. Haja vista, galera, que o SBT tem essa tradição de anunciar aí com muito tempo à frente a reta final das suas novelas. E foi assim, inclusive, na época de Poliana Moça, para quem teve a oportunidade de acompanhar. Poliana Moça teve a sua reta final anunciada, porém, galera, a gente pôde presenciar mais de dois meses aí de exibição da novela após esse anúncio do SBT. Ou seja, galera, ainda tem muita lenha para queimar, ainda tem muito capítulo para ser exibido. E aí, galera, quando o SBT fez esse anúncio, muita gente veio me questionar. Caramba, Matheus! Será que é por causa disso que a Prime Video não tá mais disponibilizando capítulos aí de A Infância de Romeu e Julieta? E no meu ponto de vista, galera, pode ser que sim, tá? Foi até a nossa inscrita Giovanna que trouxe essa teoria aqui, né? E me contou, né? Essa teoria que ela teve. E eu achei que, tipo, faz muito sentido, tá, galera? Haja vista agora, em teoria, falando com vocês, possa ser que a Prime Video tenha fechado um acordo com o SBT de exibir os capítulos adiantados até que se chegasse a reta final da novela, para que logo assim, né, o SBT conseguisse ter uma frente nos capítulos, conseguisse exibir os capítulos inéditos quando chegasse na reta final. Haja vista, galera, que vamos ser sinceros aqui com vocês. Se a Prime Video continua colocando os capítulos antecipados lá no seu serviço de streaming, o que que acontece? A Prime Video coloca o final da novela antecipado. E se a Prime Video coloca o final da novela antecipado, acaba de certa forma se encerrando no português, claro, com a exibição do último capítulo no SBT. Haja vista que seria um último capítulo com a menor audiência aí de todas, com certeza, tá bom, pessoal? Entretanto, galera, deixando bastante claro pra vocês, Essa daqui somente é uma teoria. Haja vista, galera, que é muito estranho sim a Prime Video parar de disponibilizar novos capítulos à frente do SBT quando a novela entra em reta final. Seria coincidência ou teria alguma ligação? Isso, me conta aqui embaixo também no campo dos comentários a sua opinião sobre a questão, fechou? E esse é o vídeo de hoje, pessoal. Essa é a notícia de hoje, mas a teoria de hoje. Se vocês gostaram de conferir, eu já vou pedindo pra vocês que não deixem de deixar o like de vocês e também para que não deixem de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para receber muitíssimos vídeos de a infância de Romeu e Julieta de forma geral. Fiquem todos com Jesus Cristo. Abraçamos até o próximo vídeo. Tchau, galera!